Você já parou para pensar sobre o destino do lixo eletrônico que produz? Para o Fábio Melo, responsável por essa exposição de miniaturas em Goiânia, refletir sobre esse assunto é fazer arte. O objetivo dessa exposição é levar ao público, seja de qualquer idade, né? Criança, jovem, adulto, uma forma de ver a arte em miniaturas de forma... com vários temas, tema social, ambiental, temas divertidos também. Cada diorama, esses pequenos cenários em três dimensões são feitos com lixo eletrônico e outros materiais. A gente busca com pesquisas, com informações, para trazer sempre em cada miniatura algo que a pessoa possa passar 10 minutos, 15 minutos, observando e buscando os detalhes. Aqui, o desafio é encontrar quatro figuras humanas minúsculas, nesse emaranhado de peças. Tem uma bem aqui deitadinha, agora perdi ela. Cadê, moço? Tarefa fácil para a Eliane, sempre atenta a cada detalhe. E eu, como artesã, prezo muito isso, a reutilização de coisas que a gente olha e vai para o lixo. Meu filho mesmo, ele adora fazer as coisinhas que ele faz, e tudo que lá em casa, lá, sempre olha, dá para usar até uma caixa de sapato, às vezes é um potinho que pode ir para o lixo, eu vou e guardo as minhas miçangas. Então, sempre tem isso, eu amei, gostei muito. Diferente, nunca tinha visto uma exposição assim. O que eu mais achei foi peças eletrônicas de controle, achei rolamento, motorzinhos, várias coisas, vários tipos de eletrônico. Eletrônicos, como esse celular gigante, que toma conta da paisagem. Nessa comunidade, o copo plástico já é maior que os pequenos barracões. Muita coisa que é descartada, então a gente não sabe nem para onde vai isso ir. Mas eu estou fazendo a minha parte, penso eu assim, né? O que dá para me pegar e transformar em arte, passar para as pessoas como uma forma educacional, eu estou passando. O Fábio sempre gostou de miniaturas, é a paixão dele desde criança. Mas só depois de adulto, com um olhar diferente em relação ao mundo que o cerca, é que ele começou a fazer os dioramas, com um olhar realmente mais crítico. Agora, os pequenos de hoje, é que tem a oportunidade de aprender com ele a cuidar do planeta e do meio ambiente. Hoje a gente tem que passar para a criança o que está acontecendo no mundo. Então, o adulto, e aqui as minhas obras, às vezes retratam muito isso. Tem coisa antiga, tem coisa atual, onde o adulto pode explicar para a criança coisas que estão acontecendo. Então, algumas das minhas obras, elas retratam exatamente isso. É um lixo que está chegando à praia, o descarte exagerado de lixo eletrônico, de informática, que a gente vê em qualquer esquina, em qualquer lugar, e que não pode. Então, acho que o adulto tem por obrigação, mostrando através de uma arte, ou até uma educação mesmo, falando para os filhos, que isso não está certo. Conscientização que a Márcia quer passar desde cedo para os netinhos. Eu fiz questão de trazer as crianças justamente para elas ficarem, assim, dando valor a detalhes, sensibilidade, aguçar a criatividade. Criatividade que vai fazer do Efraim, de apenas 11 anos, um cidadão mais consciente agora e no futuro. Tipo assim, uma peça verde. Eu posso pintar a parte de baixo dela de marrom e aí vai ficar representando uma árvore. Então, você sabe que é importante cuidar do meio ambiente e não jogar esse material em qualquer lugar. Sim. E sua mãe está te ensinando isso desde pequena. Sim, tudo que é. Não jogar lixo na rua, sempre reciclar. E se for descartar, descartar no lugar certo. A exposição Mundo das Miniaturas fica no Shopping Estação Goiânia até o dia 29 de setembro. E a visitação é gratuita.